Salmo 56 Refúgio de Deus Tende piedade de mim, ó Deus, tende piedade de mim, porque a minha alma em vós procura o seu refúgio. Abrigo-me à sombra de vossas asas até que a tormenta passe. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que me acumula de benefícios. Mande-lhe do seu auxílio que me salve. Cubra de confusão meus perseguidores e envie-me, Deus, a sua graça e fidelidade. Estou no meio de leões que devoram os homens com avidez. Seus dentes são como lanças e flechas, suas línguas como espadas afiadas. Levai-vos, ó Deus, do mais alto dos céus, e sobre toda a terra brilhe a vossa glória. Ante meus pés armaram rede, fizeram-me perder a coragem. Cavaram uma fossa diante de mim, caíam nela eles mesmos. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Vou cantar e salmudear. Desperta-te, ó minha alma, despertai arpa e cítara. Quero acordar a aurora entre os povos, Senhor. Vos louvarei, salmudearei a vós entre as nações, porque aos céus se eleva a vossa misericórdia e até as nuvens a vossa fidelidade. Elevai-vos, ó Deus, nas alturas dos céus, e brilhe a vossa glória sobre a terra inteira. Salmo 57 Hipocrisia dos Juízes da Terra Será que realmente fazeis justiça, ó poderosos do mundo? Será que julgais pelo direito, ó filhos dos homens? Não, pois em vossos corações cometeis iniquidades, e vossas mãos distribuem injustiças sobre a terra. Desde o seio materno se extraviaram os ímpios, desde o seu nascimento se desgarraram os mentirosos, semelhante ao das serpentes é o seu veneno, ao veneno da víbora surda que fecha os ouvidos para não ouvir a voz dos fascinadores, do mágico que enfeitei sabiamente. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na própria boca, partia as presas dos leões, ó Senhor, que eles se dissipem com as águas que correm, e fiquem suas flechas despontadas, passem como o caracol que deslizando se consome. Sejam como o feto aportivo que não verá o sol, antes que os espinhos cheguem a aquecer vossas panelas, que o turbilhão os arrebate enquanto estão ainda verdes. O justo terá alegria de ver o cachego dos ímpios e lavará os pés no sangue deles. E os homens dirão, sim, a recompensa para o justo, sim, a um Deus para julgar a terra. Salmo 58 O justo perseguido Livrai-me, ó meu Deus, dos meus inimigos, defendei-me dos meus adversários. Livrai-me dos que praticam o mal, salvai-me dos homens sanguinários. Vide, armam ciladas para me tirar a vida, homens poderosos conspiram contra mim. Senhor, não há em mim crime nem pecado. Sem que eu tenha culpa, eles acorrem e atacam. Despertai-vos, vinde para mim e vide, porque vós, Senhor dos exércitos, sois o Deus de Israel. Erguei-vos para castigar esses pagãos, não tenhais misericórdia desses pérfidos. Eles voltam todas as noites, latindo como cães, e percorrem a cidade toda. Eis que já que estão a boca cheia, tendo nos lábios só injúrias, e dizem, pois quem é que nos ouve? Mas vós, Senhor, vós redes deles, zombais de todos os pagãos, ó vós, que sois a minha força, é para vós que eu me volto, porque vós, ó Deus, sois a minha defesa. Ó meu Deus, vós sois toda bondade para mim, venha Deus em meu auxílio, faça-me deleitar pela perda de meus inimigos, destruí-os, ó meu Deus, para que não percam o meu povo, conturbai-os, abatei-os com vosso poder, ó Deus, nosso escudo. Cada palavra de seus lábios é um pecado, que eles, surpreendidos em sua arrogância, sejam as vítimas de suas próprias calúnias e maldições. Destruí-os em vossa cólera, destruí-os, para que não subsistam, para que se saiba que Deus reina em Jacó e até os confins da terra. Todas as noites, eles voltam latindo como cães, rondando pela cidade toda, vaguei-o em busca de alimento, não se fartando, ele se põe a uivar. Eu, porém, cantarei vosso poder e desde o amanhecer celebrarei vossa bondade, porque vós sois o meu amparo, um refúgio no dia da tribulação. Ó vós, que sois a minha força, a vós, meu Deus, cantarei salmos, porque sois minha defesa. Ó meu Deus, vós sois tudo bondade para mim. Salmo 59 Após uma derrota Ó Deus, vós nos rejeitastes, rompestes nossas fileiras. Estás irado, restabelecei-nos. Fizestes nossa terra tremer e afendestes. Reparais suas brechas, pois ela vacila. Impusestes duras provas ao vosso povo. Fizeste-nos sorvir um vinho atordoante. Mas aos que temem, deixes um estandarte, a fim de que das flechas escapassem. Para que vossos amigos fiquem livres, ajudai-nos com vossa destra. Ouvi-nos. Deus falou no seu santuário. Triunfarei repartindo-se quem? Medirei com o gordel o vale de Sucote. Minha é a terra de Galahad. Minha, a de Manassés. Efraim é o elmo de minha cabeça. Judá, o meu cetro. Moab é a bacia em que me lavo. Sobre o Edom atirarei minhas sandálias. Cantarei vitória sobre a Filisteia. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me levará até Edom? Quem se não vós, ó Deus, que nos repelistes e já não sais à frente de nossas forças. Dá-nos auxílio contra o inimigo porque é vão qualquer socorro humano. Com o auxílio de Deus faremos proezas. Ele abaterá nossos inimigos. Salmo 60 O Rei Fugitivo Ouvi, ó Deus, o meu clamor. Atendei a minha oração. Dos confins da terra aclamo a vós quando me desfalece o coração. Há vez de me levar sobre o rochedo e de me dar descanso porque vós sois o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Habite eu sempre em vosso tabernáculo e me abrigue à sombra de vossas asas. Pois vós, ó meu Deus, ouvisteis os meus votos. Deste-me a recompensa dos que temem vosso nome. Acrescentai dias aos dias do Rei que seus anos atingem muitas gerações. Reine ele na presença de Deus eternamente. Dá-lhe por salvaguarda vossa graça e fidelidade. Assim, cantarei sempre o vosso nome e cumprirei todos os dias os meus votos. Amém.